Eita, minhas sapinhas fizeram isso, foi. E Paulo também, Paulo doutou os pratos. Paulo fez um cuscuz, isso. Fez um cuscuz, olha, tá lá nos banheiros, viu? Já lavei. Gente, eu tô num chão. Já lavei. Então, vem cá, vem cá, menina, vem cá, vem cá, gente. Eu não tenho funcionária mais aqui não, gente, tá aqui. Aqui, meu amor, tá vendo essas marquinhas que só... Tá vendo, pessoal, indo pelo lado de fora. Agora eu passo o dedo aqui pra você ver se tem uma sujeira. Eita, fiada, mãe. Então, se morreram lá, viu? Quer morar aqui? Tava cheio de puqueiro, vou trazer minhas coisas. Tava cheio de puqueiro. Tava cheio de puqueiro, esse coisa, hein? Você se transforma com ele. Eu tenho esquecido. Tirei tudo. Ai, tomara, amei, olha. Liga. Tava outra vibe, vlog, hein? Tava outra vibe, você consegue me empapar por fora do vidro? Vou tentar. Ixi, que sapinha prendada, meu irmão. Ah, vão trabalhar aqui em casa sim, em plan da geladeira, é? Isso, muito bem, amiga, é pra essas coisas. Olha como ele não tem medo da panela. Se eu tava quilômetros de distância. Eu não gosto com a gema mole, não, viu? Eu tenho medo do canto. Ei, eu não gosto com a gema mole, não. Viu? Amara, vê o que já tá fora da validade, viu, meu amor? Ah, tô amando vocês aqui. Eu tô tirando esse daqui tudo fora. Isso, não, mulher, esse aqui eu peguei ontem, você doida. A menina me deu ontem, que dói. Foi? Foi. Você viu a mamãe? Eu detesto mamãe, você acredita? Eu gosto, não, eu gosto do, do, do... De canjica. Não, eu odeio canjica também. Eu nunca suportei canjica. Arroz doce nunca vi graça, porque é um arroz com açúcar. Munguzá. Não, mas gosto em tempo de São João. Eu gosto assim pra comer. Eu sou nordestino, mas também assim, não é assim não. Cuscuz vai comigo, mas Munguzá, tempo de São João. Levantou da mesa sem pedir licença, barbuda. Aqui em casa tem regras, viu? Eita, crã, que se fez um café da manhã é pra você. Uma observação interessante agora, sabe? Aí tá aqui, né? Essa mesa de café, né? Linda, linda, linda. Cheia de coisas. Tá linda, né? Mas eu vou falar por mim. Mas eu não como nada. Eu como sempre o pão, o ovo e o salame. Diga. Tá percebendo isso? Nunca come nada. Agradeço a Deus pela mesa farta. Obrigado, Senhor, que nunca teve. Mas no fim das contas é sempre isso. É mais pros seus olhos verem do que comer. Diga. Que é sempre a mesma coisa. O café, o pão, o ovo e o presunto. Você vê, tem nada tocado. Vocês também, ó. Tem nada tocado. Nada tocado. Você vê aí. As frutas, nada tocado. Nada tocado. O cuscuz tocado. Pronto. E ovo? O bolo, nada tocado. Ó. Diga. O rocambole, nada tocado. Você vê que interessante. Tá vendo? Parece que nossos olhos... Olha o leito ali. Nada tocado. Não é porque quando eu era pobre, na minha cabeça não... Sabe? Aí hoje eu percebo que é mais pros meus olhos com medo que a boca. Aí quando eu vou pra hotel também. Mesmo jeito. Vou me acabar, vou comer tudo lá. Porra nenhuma. Uma tapioca já era. Diga. Interessante, né, menina? Sai da minha casa. Existe quem come aqui um pouquinho de cada coisa? Existe quem come tudo, meu amor, de uma vez. Eu conheço. Maxwell comeria tudo. Meu Deus. Maxwell, vovózona comeria tudo. Um dia desse, meu amor, ele tava botando sal no guardanapo. Eu vi. Porque ele achava que era tapioca. Digo, meu amor, isso é guardanapo, é papel. Quando eu vi, isso tava só o fio na boca dele. Maxwell comeria tudo. É o jeitinho dele. Ele comeu, meu anjo. A mãe dele fez uma feijoada. Eu não quis esquecer essa história. A mãe dele fez uma feijoada. Na panela de pressão. Era pra família toda comer. Meu amor. Maxwell, o Maxwell não tomou de caldinho. E outra, não botou nem na vasilha. Foi na panela de pressão. A mãe dele conta essa história a todo mundo. Assim, é de guti-guti. Aí, sobrou o caldinho no final. Ele botou um canolinho e fez... E o tutano do osso. O tutano do osso, mas tem gente que dorme chupando chupeta até hoje. Maxwell dorme chupando tutano do osso. É o jeitinho dele. É, vovózona. Chefinho, pode limpar seu quarto. Eu amo. Eu amo. E ela faz de propósito quando me veio. Mulher, uma vez, eu na missa. Vê essa vaca atrás. Ela não conseguia prestar atenção na liturgia. Entendeu? Porque eu olhava pra cara dela e não enxergava. E ela vai toda... E a Tamara é desse jeito. Ela parece que na vida as coisas são cenários. Porque ela se veste. Ela não parecia uma biata. Caberinho preso. Sem maquiagem. E ela faz assim, a sungamonga. Entendeu? Rezando com a vozinha bem baixa. Quando eu olhava pra cara dela, eu não aguentava, velho. Aí só vinha aquela vozinha. Não sei o que eu não acredito. Porque essa rapa tá aqui atrás de mim. Rezando, não. É pra limpar o vidro? Olha. Olha. Não sei por que a fruta de morango é. Biscoito, bolo. É tão gostoso. E a fruta não é essas coisas todas, né? A fruta, o morango, né? Sim, assim. Ela não é essas coisas todas. É. Verdade, ela só é bonitinha. Agora o biscoito é uma delícia, bolo. É. É o que? Olha. Só dou uma sapatada na cara dessa... Olha. Ai, gente. Olha. Na moral. Como eu amo quando vocês estão aqui, viu? Gosto demais. Oxe, gosto demais. Isso é doido, né? Mas a gente ia montar aqui. Não vai ficar mais dias aqui, viu? Precisa não também. Mas é aquele... Sabe aquele povo assim que... Meu Deus. Sabe? Que assim, não precisa... Vocês entendem, né? Eu entendo. Você entende, né, pá? A gente falou sobre isso. Não foi? Como é bom ter amigo. Deixa eu jogar a deira aberta. E tanto. Não, mas de verdade. Sabe aquele povo que eu conheço? Tanto tempo. Sem cobrança. Sabe? Ficam aqui em casa. Vou embora. E a gente não tem nem foto no feed. Todos nós três juntos, né? Não tem. Não tem. Nem vou tirar. A minha foto é toda antiga. A gente não tem foto, não tem foto, né? Nove, dois, imagina nós todos juntos. Como é? Não tem eu e vocês, imagina nós todos juntos. Não faça, não faça. Faça uma foto. Não é, vocês são meus melhores amigos, né? A gente não tem foto no feed. Vamos fazer uma foto. É porque também eu boto no feed só artistas, essas coisas assim, pra fazer que eu sou... Pra engajar, né? Pra engajar, pra não sei o quê. Mas não significa que aquilo é mais importante que vocês lavando meus pratos, não. Entendeu? Poxa, não é que tá saindo. Tá vendo, ó. Isso aí tava a vida toda aí, ó. Ninguém nunca tirou. Diga. Era o quê? Óleo, é? É. Ai, gente, vocês são maravilhosos demais. Que faxineiros. Ali no cantinho, minha lindona. Aqui. Oxe, de verdade. Trabalham direitinho. Trabalham direitinho. Ah, não. A Tamara falou uma coisa interessante, a Mayara. Que a regra é clara, né? Só tem zelo pelas coisas dos outros quem tem pelas suas. Se a pessoa não tiver zelo pelas coisas que tem em casa, não cuidar das coisas que tem em casa, nunca vai ter pelos outros. É que não vai ter mesmo. Você tirava, tipo assim, na época que eu tinha moto, sabe? Que tinha amigo meu que me pedia emprestado, aí tipo, a moto voltava, sabe, limpa, pedia emprestado, lavava a moto, e às vezes botava um dinheiro de gasolina. E tinha amigo meu que pegava a moto, a moto vinha toda abogada, entendeu? Com pneu pocado, toda arranhada. Sabe? Essa é a diferença. Por isso que muita gente não empresta as coisas que tem. Sabe? Porque tem gente que se empresta, devolve o segredo. Você vai pedir uma roupa emprestada a seu amigo, meu amor? Quando você terminar de usar, você entrega passadinha ferro, lavadinha, pra pessoa saber que você se importou com as coisas que ela emprestou. Com o dinheiro suado dela. Mas se você pega a coisa e barrufa, e tem gente que dizia assim, não é minha mesmo? Não é meu mesmo? É por isso que às vezes a vida dessas pessoas é justamente como ela trata as coisas e o que é dos outros. Simples. Sem zelo. Olha, olha. Diga. Impecável. Mas é isso, isso fala mais sobre vocês. Mais pro cantinho, meu amor, mais pro cantinho. Isso fala mais sobre vocês do que sobre os outros, do que sobre, né? É isso, porque vocês são limpas. Você lavou banheiro ou maiarão? Não, não. Você lavou? Uma do meu parto, não, tu foi? Ai, gente, como vocês são maravilhosos, tá vendo? Que orgulho. Ah, larga a vida de fluência, meu amor. Vamos trabalhar aqui. Aí você vê, muita amizade termina justamente por isso, porque as pessoas não gostam de emprestar suas coisas. Porque se decepcionou, emprestou uma vez, aí volta, aí você empresta uma calça, a calça volta rasgada, né? Aí você empresta uma, é a pior coisa, você emprestar uma camisa a alguém, na época que eu emprestava meus amigos e voltava com o saquinho aí, todo craquelado, a pessoa não teve nem a decência e pra mim não lavar o suvaquinho da camisa, só o suvato, precisa nem lavar a camisa toda. Não, pô, isso é maldade, isso é desleixo, entendeu? Isso mostra o que a pessoa é. Perdeu coisa emprestada a alguém, tome vergonha na cara, no mínimo limpe, lave, devolva, não espere a pessoa ir atrás. Eu odiava ter que emprestar uma roupa e eu ter que ir atrás na casa da pessoa semanas depois pra pedir uma roupa que era minha. Não, e o pior, você ficava com cara tipo que parecia que você tava, sabe, indo cobrar uma coisa, você ficava de ruim. tem que lembrar fulano, a camisa, você vai com vergonha, eu não sei explicar que sensação é essa não, era horrível, horrível. E isso quando devolve, sabe? Então, graças a Deus, hoje em dia, quando a pessoa me pede uma coisa, que eu tomo, pode ficar, é sua fulano, leva, 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 pode ficar, graças a Deus. É um saco, sabe, a pessoa tem que se tocar, não pediu, amor, não foi lá na casa da pessoa com a cara mais cínica, sonsa, e depois fica se escondendo, sabe, pra não devolver uma peça, não, passei muito por isso, passei muito por isso. Agora, minha mãe que era péssima, lembra não, minha mãe, meu pai, tipo assim, se alguém pedir alguma coisa, Maria, me deu, não sei o que, ela botava o M, bem gigante, na vasilha de esmalte, até hoje ela faz isso, olha o M na vasilha, papai não, papai era melhor ainda, papai era com o jeitinho dele, mas tipo assim, aí, vigília, me empresta o ciscador, o povo tem mandado pedir o ciscador inchado, né, para o que tal, passava semanas, aí papai ia lá, o que, no dia seguinte, papai era lá e dizia, meu Deus, lembra disso? Fulano, ele ia buscar, o meu pai, ia buscar no dia seguinte, você acabou com o ciscador, e eu ficava morto de vergonha, dizia, papai, pelo amor de Deus, no dia seguinte, era, mas ele ia buscar, bem educado, que eu vou precisar, e pegava o ciscador, inclusive do seu pai, Zé Rodrigues, que eu adorava ficar com as coisas do papai, e vai limpar meu quartinho, isso, vamos assim, ai, tomando, você está igual aos velhos de tempo, o que foi, meu amor, que louca, que louca, que doida, não meu amor, vai lá, tem os outros quartos, vou terminar, vocês bebem, no chão, sentada, isso, eu estava, não mulher, eu estava com a visão todo dia, vá, 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 eu não estava nem forrando a cama esses dias, não vou mentir, e olha que eu sou organizado, Alexa, vaca, vaca é a senhora sua mãe, olha como está respondona, olha, olha, comipilha, parafusada, sem coração, roubou, Tamara lava os lençóis que ele fez xixi na cama, olha, lindamente, vulgar, 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 Tamara, vem cá, rijeirinho, meu amor, rijeirinho, Tamara, olha, essa voz que me irrita, julgo, minha lindona, toma depois, vamos terminar, olha, você pode fazer uma faxina, faz dia completa, tá no meu feed, não é à toa, senão eu vou apagar, viu, nada de graça nessa vida, isso, olha, aqui, vê o que é que tem, entendeu, dá uma cheiradinha, sabe, vê o que é que é limpo, o que não é, coloca aqui, essa é minha prima, ele está de casa, viu, tá olhando aí direitinho, o que é que eu usei, o que eu não usei, eu tô cansado de fazer isso, tá, minha cueca, isso, tá vendo, já tem a prima, com as irmãs, eu não tenho fedor não, eu não tenho chulé, sabia, não é cheirosinha, também, sou cheirosinha, não, vai lavar, não tô doido não, usei uma vez, tem que lavar de novo, não importa, aí por isso que eu cheguei de chibiu, eu não,